Dica excelente para você que quer renovar os ambientes da sua casa em 2013, começar o ano de casa nova, liderança home design. Você vai encontrar aqui projetos lindos, projetos criativos, uma equipe super antenada às novas tendências de mercado e além disso tecnologia, qualidade dessa fábrica, dessa marca que vocês trabalham. Isso mesmo, qualidade, precisão, design também, enfim. Qualidade e confiança tanto no projeto quanto na montagem, na entrega, né? Ou seja, tem todo um processo, né? Não é só na hora de fazer um projeto, na hora de entregar esse produto também, né? Na hora da entrega, do pós-venda, enfim. Aqui você vai ter toda essa assistência que a gente proporciona, né? E a gente convida o cliente Shop Tour para vir até a loja, conhecer os nossos ambientes. Com certeza, venha e traga a sua ideia, porque aí eles vão transformar a sua ideia aproveitando todo o espaço da sua casa e eu certeza que você vai adorar. Onde fica a loja? Aqui na Brigadeiro Franco, 2895, em frente à tradicional Liderança. Telefone? Telefone é 3154-4200. Tem o site também? liderançahomedesign.com.br Aproveita.